Olha só galera, aqui ó, essa parte aqui ó, o Killy da Umbrella, ele tava aqui tentando rushar, puxar capão, não conseguiu. Esse daqui ó, é o Bradad. Aqui é a live do El Gato, curte só. Esse daí é o El Gato, ó. É o Dish, tá lá do lado de lá, ó. Já tomou já, ó. Com a metade do HP dele aqui, ele agoniou, ficou doido, ó. E fechou o jogo sem querer, ó. Viu que a metade do HP foi embora, ó. Quer dizer, ó, presta atenção, ó. Já foi a metade do HP já aqui, ó. Ele conseguiu voltar, ó. Conseguiu voltar. Tá vendo? Ele fica rodando que nem uma barata tonta aí, ó. Perguntando se já morreu. Aí morreu. Ó, vou mostrar aqui agora, ó. O El Dish não é um brother e caiu aí, ó. Derrubou o El Gato, tá vendo? Essa parte aí, derrubou o El Gato. Morreu, caiu aí, tá vendo? E morreu pra granada. Finalizou o El Gato com a granada. Aí o El Dish aí, ó, tomou de bocão. Veio que nem um doido pra cima dele e tomou de bocão. Presta atenção, ó. E jogou a gaia lá atrás lá, ó, o Killy. Aí lá vem, jogou outra, ó. Aí o El Dish passou ali pelo meio, ó, e tomou danos da granada. Aí o Killy botou o MP40 dentro da boca dele, ó. Tomou de bocão, filho. Não tem isso não. Mas veio de peitão, tomou o capão. Aí o Killy aqui matou o El Gato e o El Dish. Pra vocês ficarem espertos. Clipa aí, ó. Tá clipado, tá clipado. Curte e compartilha até chegar no El Gato aí, ó. Pra ele vir jogar, desculpa, falando que meu celular fechou, meu celular fechou. Vocês viram que deram tempo lá deles voltarem. E eu vou deixar o vídeo completo aí pra vocês verem, ó. Olha só aqui, ó. Pra você. O El Dish. Oi, amor. Tá aí, ó, MST. E o El Gato, ó. O El Gato é esse daí, ó. Tentou subir o Kappa, não deu conta. Tentou subir o Kappa, não deu conta. Deitou um e foi pro outro ali, ó. Deu de cima pra baixo, Kappa, derrubou o 2, ó. Matou o 2. Toda hora tava aparecendo o nome do El Gato. Toda hora. Toda hora tava aparecendo o nome do El Gato. Aí, beleza. Curte só. Foi lá, ó, na partida, ó. Esse vídeo aqui, ó, é sem nenhum tipo de nada, ó. Sem edição nenhuma, ó. Aqui, Gordão. É o vídeo completo, ó. É o vídeo sem querer de nervosismo. Fechou o jogo, ó. Ficou nervoso. Fechou o jogo. Porque ele tirou mais da metade da HP dele, ó. Ficou nervosão e toma. Caiu. Morreu pra HE. Foi finalizado pela HE. E aqui, ó. Geral vai falando. O El Gato só morreu porque ele fechou o jogo. Ficou nervoso, pô. Ficou nervosão. Então é isso aí, galera. Tamo junto, é nóis. Fui. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo aí, viu, gente? Vamos curtir e compartilhar pra chegar no máximo de gente aí, viu? Tamo junto. Mas, com todo respeito, eu admiro muito El Gato. Eu acho ele um player muito top, pro play, campeão, top de linha aí, cara. Eu admiro muito o trabalho dele. E espero um dia chegar lá.